Saiu mais coisa a respeito do mapa da série da Amazon. Vamos dar uma olhada? Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? O TT News traz notícias curtas e informações rápidas para vocês ficarem por dentro de tudo o que acontece. Já aproveita e se inscreve no canal, clica no sininho, deixa sua curtida, comenta e compartilha a notícia! Antes de analisar o mapa em si, podemos ver que a nova versão veio junto de mais um verso do Um Anel, 9 para os Homens que a Morte Escolheu. Continuando a análise do mapa que vem sendo divulgado aos poucos pela produção da série, antes eu quero comentar sobre um ponto que eu não falei no vídeo anterior. Como o mapa é o mesmo, sendo apenas com alguns locais a mais, eu vou aproveitar o mais recente para mostrar a vocês. Assim como antes eu tinha destacado que ficou bem nítida aquela floresta de carvalhos aos pés de Halifiren em Gondor, o pessoal da Amazon fez questão de colocar essa outra florestinha aqui. Essa é a Mata dos Trolls, que ficava perto de Valfenda, que se localizava um pouco mais para o leste, depois dos Vals do Bruinen. No começo da Terceira Era, a Mata dos Trolls fazia parte do Reino de Arnor. Com a divisão do Reino do Norte, passou a integrar o Reino de Rudauro. Olha só mais um indicativo de que a série pode se passar bem antes dos acontecimentos do final da Terceira Era. Ao invés de dar o nome mais recente da Floresta de Galadriel, tem o seu nome mais antigo, Laurelin Dorinan. Isso significa que Galadriel sequer morava nessa floresta ainda, pois somente depois que ela foi para lá que foi utilizado o nome Lórien ou Lothlórien. O então rei daquela região era Amdir, que foi morto justamente na Batalha de Dagorlat durante a Última Aliança ao final da Segunda Era. Portanto, repetindo, esse é um fortíssimo indicativo de que a série se passará na Segunda Era. Galadriel ainda morava no Reino de Eregion, onde os Anéis de Poder foram feitos. A Baía de Belfalas é importante, pois conecta Gondor ao Grande Mar. Isso pode significar navios Númenóreanos vindos do Oeste. Dois locais foram destacados aqui, Belfalas, onde ficava Dol Amroth, mas esse importante feudo de Gondor só foi fundado quando a Terceira Era já estava avançada, porém, embora não mostrado no mapa, havia perto de Dol Amroth o porto élfico de Ezelond, fundado antes do fim da Primeira Era. O outro ponto nomeado no mapa é Ras Morthil, que é o nome da montanha mais oeste das Montanhas Brancas, no Cabo de Andrast. Além de ser o limite norte de Belfalas, moravam ali umas tribos de homens selvagens, os Druedain. Será que a série mostraria esse povo? Como sabemos, eles já existiam lá na Primeira Era, tanto é que na Segunda, uma parte deles até chegou a morar em Númenor e depois voltou para a Terra-média. Enedraith era uma região entre Arnor e Gondor, habitada por homens médios e não pelos Númenorianos ou Dúnedain. As regiões florestais que havia ali foram bem devastadas durante a Guerra dos Elfos contra Sauron, ou seja, mais um indicativo de que a série se passa na Segunda Era. Já sua vizinha Minhyriath abrigava o porto de Londdyr, ou Vinyalond, importantíssimo na Segunda Era, pois era o ponto de chegada dos navios Númenorianos. Os homens locais eram hostis aos Númenorianos, que deflorestaram a área para pegar madeira e fazer navios. Era parte do Reino de Arnor e depois passou para Cardolan. Lindon, o Reino de Gil-galad, foi dividido em dois, Forlindon e Harlindon. Essa divisão é bem interessante por causa dos detalhes, afinal de contas tudo ali era terra élfica. No norte, em Forlindon, destaca-se o porto de Forlond, onde os navios do rei Earnur chegaram durante a guerra contra Angmar para auxiliar Eriador, mas isso já foi lá na Terceira Era. Já no sul, em Harlindon, ficava o porto de Harlond, que também recebeu os navios do rei Earnur naquela ocasião. E agora uma coisa que nem todo mundo notou. Na segunda-feira, quando o mapa foi postado nas redes sociais, ele veio com uma Rosa dos Ventos diferente das publicadas nas vezes anteriores, contendo caracteres em Tengwar e não mais naquelas runas que não faziam muito sentido. Mas no site essa Rosa dos Ventos só foi alterada ontem, até então ela ainda estava com as runas. E os Tengwar que aparecem agora têm os nomes Formen, Yarmen, Romen e Númen. Essas palavras não só são os nomes das letras, mas também significam Norte, Sul, Leste e Oeste. Isso vem explicado no apêndice E na seção Os Kirth de O Senhor dos Anéis. Então é isso, pessoal! Isso era o que tínhamos para hoje. Sempre que necessário faremos posts em nossas redes sociais ou então faremos vídeos aqui no YouTube. Não se esqueçam de apoiar o canal se tornando padrinhos ou comprando livros pelos nossos links na Amazon.com.br. Antes que eu me esqueça, eu quero deixar um abraço e um feliz aniversário para o meu amigo Mionzinho, da Academia Emporo Fitness lá da Península, aqui em São Luís, no Maranhão. Um abraço, meu amigo! É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Não sei se vocês perceberam, mas a diferença de dias entre uma publicação e outra está seguindo os números do Um Anel. Entre a primeira publicação e a segunda foram três dias. Da segunda para a terceira, sete. Seguindo esse padrão, a próxima novidade virá nove dias depois, ou seja, 6 de Março. Vamos aguardar! Tchau, tchau!